Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo, e foi justamente um sonho, e ele me falou... Às vezes você me pergunta, por que que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem vivo sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do ar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Gitá, 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 gitá. Olá gente, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a formar os acordes com sétimas menores. Eu já fiz um vídeo explicando como formar os acordes menores na escala de Dó. Na escala de Dó, os acordes menores, os acordes maiores, os acordes com sétimas maiores. E hoje nós vamos fazer os acordes com sétimas menores. Ok? Eu estou fazendo esses acordes na escala de Dó. Que é o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Certo gente? Então vamos começar. Chegar um pouquinho para frente. Bom, quando eu falo Dó com sétima, isso quer dizer que é a sétima menor. Porque quando é a sétima maior, a gente fala Dó com sétima maior. Dó ou qualquer acorde, né? Quando a gente fala com sétima, a gente já entende que é a sétima menor. Quando a sétima é maior, a gente fala com sétima maior. Dó com sétima maior, por exemplo. E Dó com sétima. Então hoje eu vou fazer aqui, começar pelo Dó. O nosso estudo é Dó com sétima. Aqui eu tenho um acorde de Dó maior. Que eu já ensinei a fazer em outro vídeo. E para formar a sétima menor, né? Eu vou colocar o quinto dedo na terceira corda, na terceira casa. Casa é isso, né? Nós já sabemos que aqui é uma casa, aqui duas, três, quatro, cinco, seis. Casas do braço do violão. Dó com sétima. Próximo, Dó com sétima. O que é o Dó com sétima? O Dó maior é esse aqui, ó. Eu vou tirar o quinto dedo da nota Dó e colocar o terceiro dedo na nota Dó, que é aqui, ó. Tirei do Dó, nota Dó que é aqui. E coloquei no Dó que é aqui. Aí fica o Dó com sétima menor. Agora toca da quarta corda para baixo, viu? Ok? Próximo, aqui é o Mi com sétima, né? Muito fácil de fazer. É só colocar o indicador aqui no Sol sustenido. E o médio aqui no Si. Na nota Si. O quarto e o quinto dedo não fazem parte desse acorde. Eles estão aqui só atrapalhando, né? Mas como são meus, eu tenho que deixar eles. É isso aqui, ó. Mi com sétima. Essa mesma forma vai servir para fazer o Fá com sétima. Ó. Que é aqui. Vai servir para fazer o Sol com sétima. O Lá com sétima. E o Si com sétima. Ok? Agora para isso precisa colocar a pestana. Antes, né? Então eu estou no Mi. Agora o próximo é o Fá. O Fá é isso aqui, ó. O Mi é aqui, ó. Mi com sétima. Fá com sétima. Fá com sétima. Sol com sétima. O Fá com sétima. Fá fica com a pestana na primeira casa, ó. O Sol com a pestana na terceira casa. Sol com sétima. O Lá fica com a pestana na quinta casa E pode tocar em todas as cordas Esse acorde aqui Eu fiz o Mi, o Fá, o Sol e o Lá Pode tocar em todas as cordas E aqui é o Si Agora o próximo O Si fica com a pestana na sétima casa Pode tocar em todas as cordas Ok? Agora o Lá Quero mostrar para vocês que o Lá com sétima pode ser feito aqui também E o Si com sétima pode ser feito aqui também O Lá com sétima pode ser feito aqui Ou aqui E o Si com sétima pode ser feito aqui Ou aqui A única diferença é que aqui você pode bater em todas as cordas E quando você fizer aqui Você vai Tocar da quinta corda para baixo Mesmo que você complete a pestana Mas toque da quinta Mesmo que a pestana esteja completa aqui Mas não esqueça que você tem que tocar da quinta corda para baixo Ok? Então É isso aí gente Eu vou recapitular O Dó com sétima O Dó com sétima O Sol com sétima pode tocar em todas as cordas O Lá com sétima aqui Pode tocar em todas as cordas E o Si com sétima Pode tocar em todas as cordas Ok? Agora se o Si for feito aqui Aí é da quinta corda para baixo Esse Si é o mesmo desenho do Lá com sétima Subo com ele aqui para a quarta casa Coloco a pestana na segunda casa E tá feito o Si com sétima Ok gente? Então é isso aí Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado Agora eu ainda vou fazer Ainda vou fazer Mais dois vídeos Ensinando a fazer Os acordes Meio diminutos E os acordes diminutos Os meios diminutos São quase diminutos Mas ainda não são diminutos Aí eu vou fazer um com os meios diminutos Um vídeo aula com os meios diminutos E um vídeo aula com os diminutos Ok? Vou também fazer um vídeo Ensinando a afinar o violão De duas maneiras Duas formas de afinar o violão Sem precisar utilizar Esse aparelho aqui Que é o Afinador eletrônico Ok? Mas tem violão que nem esse aparelho tem Então vocês Devem aprender bem Porque vai ser um exercício excelente Para melhorar a audição Ouvido Fica bom de ouvido Ok? Esse exercício vai ser excelente Afinal o violão De duas formas Diferente Um grande abraço E até lá Tchau